Conexão Campicidade, Alessandra, boa tarde. Boa tarde, João, tudo bem? Difícil é explicar, hein? Você sabe que até quando eu procuro os analistas, eu vejo que eles ficam ali às vezes sem explicação, tentando achar uma explicação para aquilo que acontece no mercado. Vamos lá, podemos falar do dólar então? Sim. O fato é que estava oscilando, começou agora... Eu até tinha anotado aqui, ela estava em alta de 0,14%, 5,30%, agora já está 5,28%. Exatamente, até a minha chamada hoje aí da abertura do tempo e dinheiro foi assim, dólar e bolsa sem direção definida, porque eu vi que ia ser um daqueles dias que está subindo, está caindo, está subindo, está caindo, não tem como fazer outro destaque, senão sem direção definida, de olho nas notícias para ver que rumo vai tomar. Pois o dólar é assim, quase toda manhã foi de queda acentuada, parecia ser um dia igual aos demais, os últimos dias que a gente teve aí de bastante queda no dólar. Porém, quando chegou agora perto do meio-dia, ele chegou a dar uma subidinha um pouquinho mais intensa, certo? Mas aí agora, novamente, na estabilidade. Você acabou de mostrar no gráfico, está caindo um pouquinho de novo. Então, sim, está andando quase que de lado aí a moeda norte-americana. Quais são as influências? A tendência é de um dólar mais tranquilo aí em relação ao real, tendência rumo aos 5,20, rumo talvez aos 5, quem sabe. Por quê? Porque a agenda de reformas aqui no Brasil trouxe essa certa tranquilidade ao mercado, certo? Conversei aí com alguns analistas, eles dizem que o que nessa manhã trouxe um pouquinho de desconfiança e talvez até pode ter influenciado para aquela pequena alta ali foi a notícia da retirada do pedido de urgência da tramitação da reforma tributária que foi apresentada em julho. O principal ponto dessa reforma tributária é aquela unificação entre FIS e Cofim. Isso foi divulgado hoje e também poderia ser um reflexo aí de um certo desentendimento entre o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o ministro Paulo Guedes, né? Algo que o Renato Dias depois pode aí nos explicar melhor o que está acontecendo. Rodrigo Maia ontem disse assim, é, não tenho mais interlocução com a equipe econômica, agora o meu contato vai ser com o ministro Luiz Eduardo Ramos. E o mercado fica sempre atento a esse tipo de declaração. Será que está tendo alguma rusga aí? Será que isso pode comprometer a aprovação de alguma dessas reformas, seja a tributária, seja a administrativa que foi apresentada ontem? Então são pequenas notícias, pequenos sinais que às vezes influenciam, mas o fato é, a gente está vendo aí, nada realmente contundente que possa fazer o dólar explodir, que possa mudar totalmente as previsões para a economia. Tem outras visões também, eu estava vendo que o Vitor Beirut, da Guide Investimentos, ele falou para Reuters agora, há pouquinho, que ele acredita que aquela pequena alta do dólar que a gente viu hoje estava mais relacionada ao que está acontecendo nos Estados Unidos, que saíram dados norte-americanos hoje de emprego, dados positivos, e aí o mercado começa a perceber que a recuperação econômica por lá realmente está acontecendo, é uma realidade, a gente vem contando aqui que o dólar está perdendo muito valor, são baixas históricas do dólar em relação a outras moedas. E aí esse analista apontava para Reuters que hoje isso estava um pouco diferente, o dólar até que estava se valorizando em relação a outras moedas. E aí talvez essa influência também mexendo um pouquinho no sinal que a gente estava vendo aqui no Brasil. E o Brasil estava sempre colado do que estava acontecendo lá fora, porque estava de olho na política aqui. Como agora a política se estabilizou, pode ser que esses dados internacionais comecem a influenciar um pouco mais, tanto a nossa bolsa quanto o nosso dólar. Então era isso, o fato é que a semana, tudo indica que será uma semana de queda para o dólar em relação ao real aí, talvez acima de 2% nessa semana, a valorização do real em relação ao dólar. E nessa toada vai chegando ao 5, né? Você falou 5,20, desse jeito já entrou no 5,2, né? Daqui a pouco chega lá no 5. É, 5,20 ainda é a previsão para dezembro do boletim FOX, pesquisa do Banco Central. Agora, tem muito analista que a gente vê aí dizendo que pode sim ir em direção ao 5. Eles acham que menos de 5 é muito difícil, não é impossível. Mas pode sim sim. Ótimo, até porque está chegando a época das compras, então temos que comprar mais barato. Então, vamos lá.